Vou lá pro Canedão. Alô, meu povo de Senador Caneido! O pessoal tá reclamando na irregularidade na coleta de lixo, rapaz. A própria população ali, né, sem o serviço, tá descartando resíduos nas ruas. Além disso, outros problemas atormentam quem mora lá no residencial Morumbi. Rapaz, a Fernanda Arcanjo foi lá pra Aparecida, nas casas sem água, lá tudo. Agora tá mostrando um lixão lá em Senador Caneido. É, olha só, vamos ver, Fernanda Arcanjo na tela do balanço. Isso não é um lixão, mas por descaso da prefeitura, está virando. Esse é só um dos pontos de acúmulo de lixo no residencial Morumbi. Na falta da coleta, os próprios moradores trazem o lixo pra cá, bem na porta da casa da Renata. Tem muito foco, muita lava de mosquito. E nisso, como lá em casa tem criança, a gente direto tá levando criança pro hospital com vômito, diarreia, febre. E eu moro aqui do lado, e as moscas do lixão, tudo vai lá pra casa, a gente desperdiça as coisas, tudo por causa das moscas, o mau cheiro também. A Cíntia conta que vem pessoas de outros bairros também jogar entulho aqui. Isso a gente já pegou várias pessoas de outros setores, caçamba de lixo, caçamba de entulho, de restos de construção. Tem vários, condomínio, a gente já pegou condomínio, trazendo lixo pra cá. Mas o constrangimento de tirar uma foto, de denunciar, é muito grande, porque realmente umas pessoas são muito recriminadas por isso. Despejam de tudo no lote. Tem, inclusive, animais mortos. Eu moro aqui na casa de frente, aqui atrás do lixão, então tem muita coisa que a gente acaba sem saber o que fazer. Por quê? Porque eles jogam cachorros aqui e abandonam mesmo. As lixeiras nas portas das casas já estão abarrotadas. A última vez que o carro do lixo passou, foi dia 23 de dezembro. Lá na minha rua, todas as lixeiras estão cheias de lixo, os cachorros rasgam, a gente não sabe o que faz, gastando que boa, jogando. Tá tudo cheio, a coleta não passa. Os moradores dizem que a coleta nunca foi regular, mas agora os caminhões sumiram completamente. A coleta, se vem, eu não presencio porque eu trabalho o dia todo, mas às vezes que eu vejo, ele não chega a passar em todas as ruas, né? E o que eu presenciei também, alguns moradores falaram, é que eles falaram que atolam e que não vão passar em todas as ruas. Que não vão passar porque atola. E aí, como é que a gente vai ficar? Se eles não vão passar, a gente vai colocar o nosso lixo dentro de casa? De fato, é difícil imaginar que um caminhão de lixo pesado consegue subir aqui por essas ruas, especialmente com chuva e lama. E esse é mais um dos problemas do bairro, a falta de asfalto. Isso porque não é um bairro novo, já existe há 30 anos. Não há infraestrutura para justificar o valor do IPTU que essas pessoas pagam. Nem o ônibus que precisa subir depois do Vale das Pombas, nós não temos. O pessoal vem de a pé, sabe? Na porta da minha casa, se eu tenho um porte, foi eu que comprei tudo e vem a taxa de iluminação. Não tem asfalto, não tem coleta de lixo? Não tem asfalto, não tem coleta de lixo, não tem postinho, não tem policiamento. O mato alto e a pouca iluminação também colaboram para a sensação de abandono. Quem mora aqui, mesmo com os impostos em dia, se sente invisível ao poder público. Nós se sentimos esquecidos, esquecidos aqui de todos, do prefeito, de tudo aqui. Alô, 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 prefeitura de senador Canedo. O pessoal pede socorro, a gente sabe que tem muita coisa para fazer por lá e a população está na bronca. Inclusive, em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras de senador Canedo informou que a coleta de lixo na região do residencial Morumbi está irregular por causa das fortes chuvas dos últimos dias, que causaram erosões nas estradas, impossibilitando acesso do caminhão de lixo. Informou também que uma equipe da Secretaria irá começar a patrolar as estradas da região a partir da próxima quarta-feira. Além disso, garantiu que a empresa responsável pelo recolhimento de lixo já foi acionada para buscar soluções paliativas até que o caminhão possa trafegar. Por fim, informou que as reclamações dos moradores podem ser feitas pelo telefone. Vamos pôr o telefone na tela? Que é o 62-3532-2402. Está aí na tela reclamação. Alô, alô, Canedo! Quem tiver reclamações aí, pode ligar nesse telefone. Vocês viram aí também? Gente, essas imagens são deploráveis, né? É um negócio absurdo. Existe uma teoria de que se o local está limpo, as pessoas fazem de tudo ali para não sujar. Mas se alguém joga uma sujeirinha ali e aquela coisa fica, se acumula, as pessoas... Ah, não, quem faz um negócio desse é porco demais também. Desculpa falar, né? É muito porcalhão quem fica, joga lixo, tem bicho morto, essa coiseira lá. Aí não dá, né, pessoal? Alô, alô, e legal, aqui na Record a gente joga com as 11, né, Tayroni? Todo mundo joga com as 11 aqui. A Fernanda Arcanja, a fineza em pessoa. Pézão no barro e mostrando o lixão, é top demais.